Turma, olha esse desafio aqui. Você vai retirar uma cartinha. Olha só, apareceu uma letra, a letra A. Aí você vai ter que organizar e formar a letra A usando as tampinhas que estão aqui do lado. Será que você consegue fazer aí? Você pode fazer também usando bloquinhos. Se você não tiver tampinhas, você pode usar bloquinhos aí na sua casa para construir essa letra A. Será que você consegue fazer? Então o que aparece na figura, você tem que construir aqui na folha. Tenta fazer esse desafio aí usando as tampinhas, usando os seus bloquinhos. Olha só, consegui terminar a letra A, letra A aqui, letra A aqui. Deixou aqui do lado, retiro e já vou pegar a próxima. Olha a próxima. Numeral 4. Será que você consegue fazer o numeral 4 aí? Vai colocando, organizando para poder fazer o numeral 4. Apareceu. Você desenha na folha usando as tampinhas, usando os seus bloquinhos aí. Esse é o desafio. 4, 4. Novamente eu retiro. E por último, apareceu uma pirâmide. Será que você consegue fazer uma pirâmide? Observa a quantidade. 1, aí vem aqui e coloca 2. Aí aqui embaixo tem 3. Vou pegar 3 dessa vez. Aí aqui embaixo tem 4. Vou colocar 4. 1, 2, 3, 4. E para finalizar, tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Tenta fazer o desafio aí na sua casa. Valeu pessoal. Tchau, tchau turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.